Urgente! Nós acabamos de receber uma informação devastadora de perda, de morte que aconteceu agora há pouco. Infelizmente chegou esta notícia, infelizmente chegou esta informação do falecimento deste querido, que infelizmente veio a perder a sua vida após, pessoal, acabar sendo atingido por um raio. Eu já conto todos os detalhes e te conto quem foi que faleceu. Neste vídeo de hoje também temos uma notícia às pressas, na qual acaba de ser anunciado, na qual acaba de ser confirmado, e que envolve Fausto Silva, o nosso querido Faustão. Esta informação acabou ganhando destaque agora, nestas últimas horas. Também uma informação ganha destaque envolvendo Ana Maria Braga, comunicadora e apresentadora de enorme sucesso, de grande renome, chega agora esta informação, chega agora esta notícia da famosa. Mas antes de eu trazer todos os detalhes de todas essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não perde nada, não perde nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Agora, chega uma informação às pressas, na qual acaba de ser anunciada, na qual acaba de ser confirmada nestas últimas horas, aonde afeta, aonde envolve a nossa querida Ana Maria Braga. Isso porque, segundo as informações divulgadas pelo site de Notícias TV Prime, Ana Maria Braga e Ju Massaoca protagonizaram um momento sincero e descontraído no programa Mais Você, exibido nesta última sexta-feira, dia 22. Durante a degustação de um pudim empanado, a apresentadora não conseguiu ocultar sua opinião e expressou honestamente seu desagrado em relação ao prato. Ao provar o pudim empanado, Ana Maria Braga não hesitou em compartilhar sua opinião, declarando de forma direta. Gostei não, afirmou a veterana da televisão brasileira. A sinceridade da apresentadora foi acompanhada pelo riso do louro-mané, que parecia se divertir com a reação de Ana Maria Braga. Ju Massaoca, que também participava da degustação, concordou com a apresentadora, demonstrando que o prato não havia agradado seu paladar. O momento revelou a autenticidade e espontaneidade de Ana Maria Braga e sua equipe, que não hesitaram em compartilhar suas opiniões genuínas sobre os pratos apresentados no programa. Essa não foi a primeira vez que Ana Maria não curtiu um dos pratos preparados no programa. O Mais Você está no ar desde o final dos anos de 1990. E Ana faz questão de mostrar receitas que possam ser feitas por qualquer pessoa. A apresentadora não esconde quando um prato é ruim. Enquanto Ana Maria saboreava o prato e demonstrava apenas pelo seu semblante que não estava provando, louro-mané acabou caindo bastante na risada. Ana Maria, no caso auxiliar de Ana Maria, também riu diante do ocorrido. Ficou claro que o pudim empanado não foi uma boa ideia. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda essa situação? Você estava assistindo quando Ana Maria Braga teve essa atitude ou não? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora nós acabamos de receber uma informação às pressas. Uma notícia acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas. Isso porque, segundo informações pessoal que foram apuradas pelo site de notícias TV Prime, após ter seu aparelho celular hackeado, o renomado jornalista esportivo Milton Neves tomou uma atitude enérgica. Segundo informações do colunista Sandro Nascimento, do site Na Telinha, ele procurou a Polícia Civil de São Paulo para lidar com esta invasão de privacidade e os incidentes decorrentes dela. A situação atingiu um ponto crítico quando o perfil de Neves no Instagram foi usado para divulgar uma notícia falsa sobre o falecimento de Fausto Silva, o nosso querido Faustão. Embora a informação tenha sido rapidamente desmentida, sua disseminação gerou uma onda de repercussão nas redes sociais, causando comoção entre os seguidores e admiradores do apresentador. Diante desse alarmante cenário, Milton Neves decidiu agir buscando o respaldo das autoridades competentes para investigar o ocorrido e identificar os responsáveis por este ato ilícito. O hackeamento de dispositivos eletrônicos e a disseminação de notícias falsas são questões sérias que afetam a segurança e a integridade das informações, tanto para indivíduos quanto para a sociedade em geral. Este episódio ressalta a importância de conscientizar o público sobre os riscos associados à propagação de informações não verificadas e a necessidade de adotar medidas preventivas para garantir a segurança digital. Vale destacar, pessoal, que é bastante relevante mencionar que o apresentador Fausto Silva tem enfrentado desafios sérios de saúde nos últimos meses, incluindo um transplante de coração no ano passado e, mais recentemente, um transplante de rim. Atualmente, ele está em processo de recuperação, porém, ele está em um hospital sem internado, mas está com vida. Então, a informação que chegou de que Faustão teria perdido a sua vida é uma informação inverídica, uma informação falsa. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias O Dia, um trágico incidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, dia 22, na praia do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, onde um homem identificado como Kelwinson Ramos perdeu a vida após ser atingido por um raio. Segundo relatos de testemunhas, Ramos trabalhava como ambulante na área. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 9h50 para responder à ocorrência de choque elétrico. Além dele, outras pessoas próximas ao local também foram atingidas pela descarga elétrica. Uma das vítimas, Felipe Júlio, de 21 anos, sofreu ferimentos e foi levado para o Hospital Geral do Arraial do Cabo. Apesar de receber atendimento, optou por deixar a unidade hospitalar. A prefeitura da cidade emite uma nota confirmando o falecimento de Kelwinson Ramos. Eu deixo aqui, pessoal, os nossos sentimentos a essa família, que agora está bastante indutada, está bastante entristecida após essa confirmação devastadora de morte, essa confirmação devastadora de perda que acabou, infelizmente, sendo anunciada e confirmada. Música Música Música